Vítimo usado, lorátio, pra dar L.C. ele é fo... Ele tá achado, no bolso, maluco Consequentemente vai rolar um pente, se não tem que me indicar Rádio, 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 Rádio Que tá fazendo a espelha só, xeré Fica o brilho pra corrente Chama ela pra fugir Chama ela pra fugir Vítimo usado, lorátio L.C. ele é fo... Ele tá achado, no bolso, maluco Consequentemente vai rolar um pente, se não tem que me indicar Essa noite vai ser foda Fizem a jacarabra, brilho pra gente Fica o brilho pra corrente Já me aviso quando é a hora Fica o brilho pra fugir 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 Fica o brilho pra fugir